Discussão mesa redonda o tema Análise Crítico da Implementação e o Contexto Política Legal no Social Timor-Leste, o orador principal, Tolo, Ronesan, representante, Parlamento Nacional, Sociedade Civil, inclui Provedoria Direitos Humanos no Justiça e a Salão Um Paz, Dili Semana Né. Representante, Parlamento Nacional, no atual deputado da Comissão, a Carmelita Caetano Muniz Ateten, mas que Timor-Leste é sucesso, Ronesa Constituição e R.D.L. nebeta o princípio democracia, mas B.C. na Fatin ha soro o desafio BOT e a Implementação. Tanpa Recursos Menos e a órgão Estado União e o Tribunal, implica processo Cira que continua pendente bebei, atorreta decisão justiça nebeloloso no justo da cidadão roto. Mas que Itania Constituição, no lei Cira, defende, não garante que a Timor-Leste é nesse Estado de Direito Democrático, não, Itania, Itabelle considera nesse sucesso, Itaba Ita, mas B.I.R. Partecelo, Ita se enfrenta na Fatin desafios Lubukida, Ita Ita na fase de implementação, a Rúquedas, ou se órgão soberania Cira. Ita realidade, Ita se ira fase de construção de Estado, desafio BOT e da Nebemac Ita se enfrenta, mas que a fragilidade, Ita na instituição Cira. Ita na Recursos Humanos, sem menos, não se ira fase de preparação, nebemac lá do máximo, Ita na administração, sem continuar toda com a burocracia, nebem dificulta a cidadão Cira na vida. Ita na tribunais, sem continuar com a falta de recursos humanos, ato garante justiça, nebem credível, não é justo para o cidadão roto. Além de nem atual presidente e partido socialista timorense, Avelino Collo, no darmos orador da mesa redonda, nem até tem Estado de Direito Democrático, lei e Ida MacMessac, fundador da nação, Liliu Hane Santimor-Leste, mas Bia e Ida MacFundador do Grupo Roma, também se dará um grupo que o grupo que ele defende, não luta muito, que difunda Estado de Direito Democrático. A Constituição, como eu já digo, debates para, como eu já digo, Ita adopta uma classe de lei. Ita na mentalidade, se eu não me engano, Ita adopta Constituição, os valores de uma democracia liberal. Valores de uma democracia liberal. Ita, quando Ita tem Estado de Direito Democrático, Ita na supremacia da lei, democracia nem a dia, órgãos, todos, têm que ser eleitos. O Estado de Direito Democrático, supremacia da lei, separação de poderes, Ita, mais hoje, processo de manáro, povo não é colonizado, povo não é oprimido ao longo de 500 anos, povo não é mora e só nem a tradições, povo não é mora e só nem a cultura, povo não é mora e só nem a civilização, povo não é mora e só nem a regras de convivência social, colonizado, o processo não é venado, nem a maná, consciência, cada direito, a autodeterminação. Objetivo, se coloque o camisa redondane, o ensaato universitário Sira, no dar sociedade dinâmico, o ideia nebe dinâmico, o ideia nebe crítico, a tobele avança, ba oen e a processo construção Estado, liuliu a tohadiac sistema, no implementa princípio democracia hololós, no respeito à Constituição RDTL, no dar lei inam no matadalam, ba Estado direito democrático. Fátima Pereira, Jaime dos Santos, GMN. Fátima Pereira,